Exu mata a pessoa, joga a pessoa debaixo do carro. Exu faz coisas assim que as pessoas duvidam. É que depende da vertente, depende muito. Exu não fica falando, ah, eu quero uma cortola, eu quero uma capa bonita. Não, não, não. Exu fala assim, ó, eu quero essa pedra aqui. Uma suposição. Você pode me dar essa pedra aqui? Uma pedra, pedra. Aí a pessoa fala assim, não. Ah, tá bom. Às vezes ele não te bate mais ou nada. Passa uns três dias, o cara vai lá, bate o carro e... Aí ele vai atrás da pedra. Vai com um cotoco de perna, né? Mas deixa eu te falar, Exu, ele vai pedir que está ao alcance da pessoa ou ele pode pedir algo que não está ao alcance e a pessoa não conseguir? Ele vai pedir o que está ao alcance da pessoa. Exu nunca vai pedir algo a mais que a pessoa não possa alcançar. Nunca ele vai pedir alguma coisa que ele não possa alcançar. Às vezes é um foguete, né? Não, não, não. Tipo, não é um foguete, mas é um dia assim, vai. É que nem ele falou, vai, de uma pedra. Às vezes é algo que não tem ali o alcance da pessoa. Não, sim. Aonde ele mora, vamos dizer assim. Às vezes tem que deslocar para outro estado. Claro, mas a pessoa, ela tem que ter... O Exu, ele é sábio. O Exu, ele vai testar você de qualquer forma. Ele vai testar você com uma questão, como eu falei, de uma pedra, com uma questão de mulherada. Vai aparecer um monte de mulherada para você. Vai aparecer dinheiro. Vai aparecer várias questões para ver se... E ele está te testando. Ele quer ver onde você é competitivo. O meu time tem... Exatamente. Exu, ele vai fazer de tudo o que... 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto